Aqui a TV Rua sendo inaugurada hoje aqui no Lago da Lapinha, no caso nós estamos no Lago da Soledade, no 2 de Julho. Foi uma coincidência, mas uma grande coincidência. Nós estamos aqui com a banda do pessoal da região de Irecê, na cidade de Ibebeba. Nós já falamos com o promestre Gelo, que é esse aqui, e vamos falar com Emily. Emily, a filha do maestro. Mande aí o seu recado para a TV Rua, a primeira menina de Ibebeba que está falando para a TV Rua. Realmente, o Lago de Julho é um vestido muito importante para todos nós. Agora você vai falar um pouquinho, ao que está, da sua concorrência, Lê. O Lago de Julho é um vestido muito importante para a TV Rua, porque está realmente na publicidade, na fila Rua, que todos venham comigo, é muito bom mesmo. Agora falta você convidar as suas coleguinhas da região para entrar na banda e dizer que não paga nada para aprender. Não paga nada, só é bom demais. E ainda tem merenda, né? É. Agora você fala um pouquinho que a bandinha acabou, pode até repetir um pouquinho. E é você, eu sofri, lhe perguntei, e você está na administração, mas não toca e canta também, porque está com preguiça, não gosta. Porque eu nasci mesmo, eu tenho escola com os de inglês, e quando eu tinha no outro, eu consegui em espanhol. Aí eu tocava, não falta mais, não deu tempo, não deu tempo. Tem uma paradinha, mas vai voltar, né? É, vou. Tá bom, Emily, muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.